O plot twist veio aí, a verdade sobre a briga do Eltinho contra o Voldemort brasileiro, nem chegou lá no STF ainda, mas com certeza chegará e pode ser banido o Twitter caso isso persista, beleza? Já aconteceu com o Telegram e vai ser a mesma coisa caso ele continue fazendo isso. O Ministério Público de São Paulo pediu informações de contas pessoais de pessoas que usavam o Twitter e que claramente eram do PCC, porque além de tudo o bandido é burro e posta crimes no Twitter e várias pessoas já foram presas por postar vídeo com armas, com furtos e com roubos no Twitter. O Ministério Público em uma investigação pediu número e e-mail de pessoas que tinham contas no Twitter e o Twitter se negou a oferecer. E por isso sim teve uma ameaça judicial de cumprir a lei e que se o Twitter não correspondesse poderia sofrer sanções, inclusive seus funcionários responsáveis pelas partes aqui no Brasil. Claro que se chegar no STF e o Xandão mandar cumprir, essa determinação do Ministério Público de entregar as contas ou ser banido no Brasil foi exatamente o que aconteceu no Telegram, nos grupos que o Alexandre de Moraes queria informações sobre pessoas que ele estava investigando. O Xandão sim comete vários excessos, mas nem está lá no STF ainda, ele não deu nenhuma determinação nesse caso porque ainda está na Justiça de São Paulo. E assim, uma empresa não pode negar dados de pessoas do PCC, gente. Pessoas que estão usando o Twitter também para cometer crimes e é uma associação criminosa muito perigosa aqui no Brasil. O Ministério Público de São Paulo quer resolver um crime, o Twitter não quer ajudar. E assim, o Twitter não está acima da lei brasileira, nem o Alexandre de Moraes. Claro, ele não está acima da lei brasileira, ele não é a lei brasileira, não é nenhum tipo de semideus. Mas o Elon Musk, só porque ele tem muito dinheiro, defender o PCC não faz sentido nenhum, né? Então, o que você achou desse plot twist aí com decisões judiciais? Claro, não estou tirando nada de revista nem de lugar nenhum.